E aí meus amigos amantes do rodeio brasileiro, salve e salve rapaziada, estou aqui curtindo essas férias forçadas aqui enquanto não começa o rodeio, mas eu aproveito esse momento de parada aqui pra colocar em ordem nossas coisas aqui, preparar novas canções, novas modas, pro você aí de casa que vai curtir os rodeios, apreciar da melhor maneira possível os nossos modão tocado no rodeio. E aqui preparando o programa de número meia dúzia, são seis programas no ar e é muito legal a gente poder estar aí na sua casa a qualquer hora do dia ou da noite fazendo esse programa bacana mesmo. Deixa eu mandar um forte abraço aqui a toda a galera que acessou e me deu um aperto fantástico no programa número cinco pra que eu postasse rapidinho o número seis. Então, hoje nós vamos apresentar o programa de Santo Antônio do Aracanguá, uma cidade maravilhosa, um pessoal bacana demais, prefeito Luizão, Xerri, Pardal e toda aquela comissão organizadora. Santo Antônio do Aracanguá, na região de Arassatuba, sabe o que eles deram de prêmio lá? Prêmiozinho simples, uma caminhonete S10 zero quilômetro pra o campeão da festa. Sem muita demora, vamos para o primeiro bloco de rodeio em touros em Santo Antônio do Aracanguá. Segura, prefeito! O segundo bloco de rodeio em São Antônio do Aracanguá. Olha, Piracanguá, no momento que o touro entrou rodando, vocês vão vendo o repleno telão, o sedém vai saindo pra garota. O sedém é o combustível da montaria, é o que dá pressão no touro. O touro pula pra se livrar do sedém. No momento que o sedém caiu, o touro manéra, mas ele continua rodando e ali o touzinho levanta a pena, mostra o número da bota que ele calça e traz a nota de 77 pontos. Íntimos Fashion, Autoposto Viltrado, Okamoto, Postos Atesianos, Fazenda Santa Marina, Cirúrgica Saúde, Construporte, segundo prêmio, a moto zero quilômetro, Adestinos Balques, terceiro prêmio, a moto zero quilômetro, Fazenda Guarita, quatro prêmios, quatro mil reais. Estilo Fashion, Enanias, Empiradeiras e quinto prêmio, três mil reais, Usinas Cozãs. Isso não é só um papo no Brasil! Tudo bem, pessoal da lotérica Santo Antônio, também assessor público, Norte, Sul, Indústria, Comércio, Implementos Rodoviários, Sindal com Sindicatos Trabalhadores Rurais, Gereça Tuba, Xalão Botas, Gereça Tuba Fneus, J. Toquetão, Faculdades Integradas, Germantino, também Toquetão Veículos, Fundos Social, Solidariedade, já por eventos, Evidência FM 104.9, Fazenda Coco Oeste, Fazenda Santa Marina, Supermercado Econômico, Fazenda Guadalupe, Marcos Toquetão, IPFM Agrícola, Jair Toquetão, Fisicultura Iacanguá e Tota Uar. Aisilei Fofone no contrapassou! Abre a podera lançou o André Pereira, de Pereira Barretu, É o Torito favorito, entrou, rodopiando o Torito, apoiado a Máximo de Arasatuba, É o Torito que vai trabalhando, abriu a caixa de ferramenta! Eu não pode! Escutando as moda dessa, da vontade, bebeu um garrafão de pilha, E comeu uma caixa de fósforo acesa! Abre a podera, o campeão põe pra fora! Que que é isso, que que é isso, que que é isso, Piru? Teve mais mão banando pra cima do que a torcida do Grêmio! O que acontece, então, regadinho aqui, os amantes do rodeio, é a 17ª festa do peão de Guzolândia, viu? É, semana que vem... Abre a podera lançou pra fora, viajou, E o primeiro trabalhou, o trem pendurou, não deu pra dinheiro! O Serranópolis é o Goiano, atenção essa, atenção pra cá! Até 11h30 tem que entregar o palco quando o Airo gosta! A pilha lançou, trabalhou legal! É o Toro Concreto do Ricardo Gataz, que bonito, desceu em cima das portas! Corrida em meio! Lá, 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 lá! Ele balança a cabeça, balançou o chapéu americano, que ele comprou lá na Campolina, entrou no Caracol, contou contra a mão de apoio do meu praia! Toro Pesada é o Marginal da Maximo! Ale, parceiro, cumpadi, companheiro! Um abraço pra você, Daniel, que me ensaia aqui, Adriano Gamos do Sambio de Guilândia, entra pulando, corcoviano, é o novo México do Fabio Vargas, marca a placa dele! E aí, de Sazora, tchau! E aí, e aí, tchau! I had to go now! I had to go now! Tem o bolabeiro Paulo Sérgio de Oliveira, o mineiro do Itapagite, o apelo Xabão de Bairro do Piano, o boiado da Maximo de Rodeiro, a companhia vai dar a nossa tumba, o troco do Rio de Janeiro, vai empurrar o Rio de Janeiro, vai em cima das portas! Levante a mão, quem tá bebo, quem tá bom, salta de mão, faz essa mão! Mano, que multadão que esse boiadeiro fez! Toro pulado, olha o tamanho do que é Nino, mandando a anca lá em cima, entra rodando debaixo da mão do boiadeiro. O Toro faz pressão no peso dele, no corpo dele, pra fora da roda. O que ele faz? Ele joga o braço por cima da cabeça, pressionando o peso do corpo ao contrário, jogando o peso do corpo pra dentro da roda, pra se manter equilibrado, se manter posicionado. É isso aí, acabando de preparar mais um bloco aqui pra vocês do programa de número 612. Gente, deixa eu mandar um forte abraço aqui ao meu amigo Ricardo Sabino, o Chuca, da equipe Guarda Costas de Rodeio. É, aquela turma lá do palhaço Garoto Juca, enfim. Muita comissão pergunta assim, Piracicabano, o que é que tá tendo de novidade no Rodeio? Sabe que ter novidade no Rodeio não é fácil não, às vezes a gente pode mudar uma estrutura, uma arquibancada, cobrir um camarote, trazer novas tropas, novas boiadas, mas uma atração ali dentro das quatro linhas ali é muito difícil. Mas a equipe Guarda Costas tá trazendo uma novidade, hein? É o Brasil Bullfighter Freestyle. É, isso aí é diferente, meu amigo. Você vai conferir um pedacinho só do que é. Eu vou falando aqui, o editor vai colocando as imagens aí. É uma atração diferente que você vai colocar aí na sua festa aí, porque não tem jeito de ser igual duas apresentações. É um espetáculo diferenciado, uma atração que envolve raça, emoção e, mais do que isso, coragem. E a equipe Guarda Costas tem demais. Então tá aí a minha dica, hein? O que tem de novidade pra 2012 é o Brasil Freestyle Bullfighter, que é os toreiros ali. Tem um tempo de 45 segundos, uma coisa assim, 40 segundos. Eu não entendo muito bem desse negócio, não. O Xuca, que é o Ricardo Sabino, ele pode te dar maiores informações e levar até aí na tua cidade essa apresentação que é bacana. Além disso, quero dizer que o meu amigo Xuca agora tá numa nova fase do rodeio brasileiro. Eu sempre digo, do rodeio a gente nunca sai. A gente troca de posição, mas sai e não sai. Se você quiser aí uma pessoa pra assessorar na organização do seu rodeio, fazer lista de pião, sorteio, aquela dor de cabeça, mexer com aquela dor de cabeça toda, você entra em contato com a equipe guardacostas.com.br. Esse telefone aqui, esse telefone aqui é do meu amigo Ricardo Sabino. Dá uma ligadinha lá pra ele, ele vai te ajeitar pionada boa, vai te ajeitar boiada boa, além de levar o Bullfighter Freestyle Brasil ou Brasil Freestyle Bullfighter. Essa equipe louca. Então, Ricardo Sabino, um abraço pra você aí, meu amigo Xuca. Tá pesadão, hein? Felicidades pra você. Vamos embora pra mais um bloco de rodeio? Santo Antônio do Aracanguá. Uma festa de tirar o chapéu. Segura, pião! Antônio do Aracanguá. Para mais um bloco de rodeio? Estou esperando! Espurindo em Maldonado! Calma! Aavatio! I'm going to get a break! Usher up! Let's go! Come see! Lava no time! And smiling! I'll be right back! Boteiro para ele patinando! A patinando! E rotando! Entra batando na pele! Desfila! Mostra o RG! Mostra o secreto! Calma! 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 Música Música É, esse é o Kailin Figueiro conhecido por linha, pula alta linha, quase puxa o boiadeiro na paleta, ele solta o peso do corpo, joga o braço e consegue controlar a montaria. Esse boiadeiro já ganhou um carro em Patos de Minas, nas Minas Gerais, já ganhou nove motos, uma caminhonete e essa caminhonete ele ganhou uma Dodge Ram no Rodeio Internacional de Barretos em 2005, quando ele venceu a final do Circuito Barretos de Rodeio, 87 pontos. Música Música É, Daniel Tibiriçá, esse é o meu time Batista da Guzolândia, onde tem festa do Pião a semana que vem. Olha lá, o todo entra debaixo da mão dele, o todo abaixa a frente, ele acorda no jogo de braço, ali ó, ele joga o braço, retoma o assento da montaria, quando ele viu que estava ganhando, levantou a perna, chegou a Roseta para aumentar a nota. Esse boiadeiro que já foi finalista em Colorado, Rio Verde em Goiás, já foi finalista de Barretos, já venceu Valentim Gentil, já venceu o Bálsamo, pre-campeão de General Salgado, 89 pontos. Música Esse é o dentinho da Pereira Barreto, mostrou o emblema da Chalão Botas lá na sola da bota dele, quando o touro entrou rodando, esse boiadeiro que está numa ótima fase, nem tacando pedra se derruba ele de cima do touro. Esse boiadeiro esse ano ganhou um carro em noções, já ganhou sete carros, 17 motos, campeão brasileiro pela TRT no ano de 2004, que hoje é a top da Brasil. Esse boiadeiro já foi campeão em Jales, já foi campeão em Fernandópolis, já foi campeão em Paranaíba, já foi campeão em Jaguaruna, no ano passado foi vice-campeão de Barretos. É isso aí galera, amante do rodeio brasileiro, vamos nós! Viram que festa maravilhosa? Eu estava aqui curtindo também junto com vocês aí em casa, né? Espero que o sétimo programa fique melhor que o sexto, pior que o oitavo e assim sucessivamente a gente vai aprendendo a fazer, lógico com o apoio seu aí. Lembrando que se você quiser comprar um DVD de rodeio, desses que a gente passa aqui no programa Piracicabana, um simprão na net, entra aqui nesse site aqui, www.tvom.com.br. Celso, meu parceiro, mais essa loucura que eu estou inventando aqui, né? E você já sabe, quer mandar sua sugestão pra gente mandar abraço e você manda aqui nesse e-mail, pira.granadanet.com.br. Eu conto com a sua participação, porque afinal de contas pra fazer o programa eu preciso de você. Deixa eu mandar aquele carinho especial aí pra toda a galera que me cobrou. Meu amigo Marquinho lá da Rondônia, grande loutor Marcos Benítez, um abraço pra ele. É, pro meu amigo Pachão, ô Pachão lá de Manaus, o Pachão, eu te coloquei na mídia hein Pachão, um abraço pra você. E a nossa temporada tá começando, abração aí a galera de Palestina, vamos estar retornando pra Palestina esse ano, portanto uma grande festa do peão de boiadeira em Palestina. Meu amigo Iderinho, presidente e toda a comissão organizadora. Segura nós aí em Palestina que esse ano vamos fazer um barulho legal aí. Gente, carinho do Piracicabana, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Vamos curtir porque a vida é assim, vamos viver os momentos porque o futuro a Deus pertence. Um abraço gente, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, valeu, a gente se encontra por aí.